Baile de comunidade, tem pra ninguém Tá lotado, eu embrasado, rodeado das neném Pra onde eu olho tem mulher, tá parecendo um arém A loirinha tá chapada e a morena já tá zen Tem buceta pra mim, pra mim E pra tu também Tem buceta pra mim, pra tu também Putaria rola, solta e não falta pra ninguém Tem buceta pra mim, pra tu também Tem buceta pra mim, pra tu também Tem buceta pra mim, pra tu também Putaria rola, solta e não falta pra ninguém Putaria rola, solta e não falta pra ninguém Tem buceta pra mim, pra tu também Tem buceta pra mim, pra tu também Baile de comunidade, tem pra ninguém Tá lotado, eu embrasado, rodeado das denei Pra onde eu olho, tem mulher, tá parecendo um arém A loirinha tá chapada e a morena já tá zen Tem buceta pra mim, e pra tu também Tem buceta pra mim, e pra tu também Putaria rola, solta e não falta pra ninguém Tem buceta pra mim, e pra tu também Tem buceta pra mim, e pra tu também A pro também, e pra tu também Tico, 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 tico Obrigado.